Bom, gente, boa tarde. Que bom. Agora, gostaria de ouvir o silêncio que só vocês sabem fazer. Só vocês vão fazer um silêncio bem bonito para prestar atenção ao que vai acontecer aqui. Ao que vocês irão apresentar aqui. E gostaria de ter a atenção de todo mundo. Do Gilmar também. E gostaria no final de poder dizer a todas as casas que estão aqui hoje representadas. Que se comportaram bem. Vai depender de cada um de vocês, né? Então, todos nós sabemos que estamos aqui para esse encontro. Para mostrar aos amigos que passaram esses tempos aqui conosco. Alguma coisa do que foi feito no primeiro semestre. Vamos prestar atenção aqui um instante agora. Todo mundo. Olha aqui. Gostaria de ver o olhar de vocês voltando desse lado. Eu sei que elas são tão bonitas como a cara que está sentada lá atrás. Mas eu também quero um pouquinho da vossa atenção. Muito obrigada. Então, nós iremos apresentar hoje alguma coisa do que foi feito ao longo deste semestre. Que se passou e que nós começamos agora este segundo semestre. Então, nós já dissemos, e todos sabem que estamos trabalhando sobre um assunto muito, muito importante. Qual é o assunto que tem a ver com todos nós? Sobre a paz. Então, queremos mostrar, queremos mostrar aos outros, alguma coisa sobre esse assunto. Alguma coisa dos trabalhos que vocês apresentaram. Eu me lembro, antes das férias, nós tivemos um momento muito especial. Quando apresentamos aqui, nos trabalham de quase todas as turmas. E foram momentos muito bonitos. Nós teríamos gostado de apresentar de novo tudo, né? Mas levaria um tempão. Levaria um tempão. E sabe que pode cuidar, mas as coisas são muito demoradas. Depois não se presta mais atenção devidamente. Então, vamos apresentar alguma dessas coisas. Se me deixam só traduzir um instante, a gente vai estar com um tempo. Então, certo? Bem-vindo a todos vocês aqui. Sabem que estamos aqui para tentar mostrar de fazer vocês alguns trabalhos que foram feitos durante o primeiro semestre. Como saberem, se não saberem, vamos dizer agora. L'argomento que estamos tratando quest'anno em toda a nossa escola, não só aqui, mas também a Eusebio, e a Pace é um argumento que tem a ver com todos nós. E que, então, estamos desenvolvendo em todos os modos da maneira mais simpatica possível para os bambinos. E, antes das ferias, com eles, são passados momentos muito bonitos com os trabalhos que preparam eles. Não podemos ver todos eles. Nós fazemos ver algumas coisas que, esperamos, serem simpaticas também para vocês, que vocês farão ver alguma coisa de quanto se está realizando todo o trabalho na nossa escola, mas também nas casas, com as educatricas. Se trabalham todos no mesmo tema. Poi, tem modo de ver, se são os trabalhos que foram expostos, que foram foram feitos aqui, tudo o trabalho que são foram realizados. que foram realizados. para depois a galera acompanhar, se quiser, se não quiser, não tem problema. Não? Do Mário! Só para começar! O Rafael da Fina e Vida! Os dois juntos? Os dois juntos? Quer começar daí? Quem é que vai dar o tom mesmo para começar? Então, lembram-se as palavras, certo? Oração para que se encha de amor pela paz que ainda não chegou. Pela paz que ainda... Não chegou a paz! Vamos lá, vamos lá! Um, dois, três, já! Oração para que se encha de amor Será que a paz que ainda não chegou Será que a paz que ainda vai chegar. O mundo é que eu me pressa A dama a mágica Com a lua e a gente já me fez sofrer Com a lua e a gente já me fez chorar Se eu me deixo sair dessa Vezes me machucar Vou vencer a cara me fazer sofrer Por quem só vem me fazer chorar É o namorinho, o da carinha de pra gente A alma, o que é doente, a carinha de prazer é chorar Que que vai, que eu quero fazer ser a caminho Que que vai, que eu quero fazer ser a graça Que no meu noção, que eu quero fazer ser a pledge Que que vai, que eu quero fazer ser a graça A alma, a caixa vem na de prazer ser a palavra A caixa vem na prazer, que eu quero fazer ser a morte Que conseguir ser a morte da prazer é chorar Agora, onde estamos aqui? Obrigada, vamos convidar a turma da professora Katia, ainda não está pronta, a banda reciclagem está pronta? Muito bem, então, quando a turma se prepara, convidamos aqui a banda reciclagem da Casa 10, que vai se apresentar especialmente para todos nós. Agora, vamos nos explicar como é andata esta banda, ok? Não copiáte o modelo, porque cê é a bateria, se não podíamos ir direita a autoridade. A autoridade, se não é aquela coisa ali. Não sei se vai vivo, porque a última vez eu lhe usado, quando eu fiz a comédia e depois não lhe usado, não me lembro. O texto da canção que eles cantarão, cê lhe colocam no fogo. Eu vou explicar um instante, como nasceu esta banda e como foi feita esta bateria, certo? Só um instante. Vocês me dão licença, um instante que eu vou explicar para os nossos amigos que estão aqui, por favor. Agora, essa famosíssima banda, que já é exibida em todo o Brasil e também ao estero, A realizado esta bateria, com os educadores da casa 10, utilizando, como podem ver, todo o materiale de recupero. Da qualche lata, da qualche secchio, da bicicleta, que não sei como se chama, então... Eu disse pra eles, que esta famosíssima banda, que já se exibiu para o Brasil todo, vocês não comentam, mas é verdade... Deixa eu pensar nisso, tá bom Que já se exibiu no Brasil e no exterior Realizou esta bateria com material de reciclagem Não dá pra ver, mas é isso mesmo Que foi realizado junto com os educadores da Casa 10 E que eles agora irão apresentar esta música Que é Juntando Lixo Vamos prestar atenção e vamos ouvir os nossos colegas Cantando e se exibindo aqui pra nós Em silêncio vocês Casas de portas e paredes fichadas Ninguém sabe quem foi que fechou É difícil descobrir quem foi que fechou O que é Juntando Lixo O que é Juntando Lixo É só com o Benúcio O que é Juntando Lixo É preciso cuidar O que é Juntando Lixo O que é Juntando Lixo É só com o Benúcio E o Benúcio Cuidar de todo canto Quero um pouco mais O que é Juntando Lixo É preciso cuidar 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 O que é Juntando Lixo Aleluia O que é Juntando Lixo É preciso cuidar O que é Juntando Lixo O que é Juntando Lixo É preciso cuidar achts É preciso cuidar, saber que o senhor não vai existir amanhã É preciso você parar pra te cuidar, o mundo vai acabar Casa de volta e paredes frijadas, ninguém sabe quem foi que fechou É difícil descobrir quem foi que sujou Lá, 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 lá Quero saco pra limpar aqui, no colégio patude Estou com medo de pegar doenças, por isso eu vou me permitir Eu e você, fora de todo o canto, quero um mundo mais bonito É preciso cuidar, saber que o senhor não vai existir amanhã Hoje é que você parar pra te cuidar, o mundo vai acabar É preciso cuidar, saber que o senhor não vai existir amanhã 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Mais um instante de silêncio, para podermos valorizar e respeitar o trabalho dos outros. Com todos vocês e conosco, os alunos da quarta série da professora Katia. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. É bonita, é bonita, é bonita e é bonita. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus. E Deus, 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 e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Senhor! E aí são nós dois irmãos, e eu venci, 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 eu venci. E aí 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 E aí